Bora! Então! Entra! Boa! Polícia! Bora, puto! Togué! Togué! Bora até a pista! Andar tudo! Bora para cá! Dois por dois! Bora, bora, bora! Anda, passa, puto! Bora! Acabou! Acabou! Buscou! 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 Anda! Boa! Boa! De faltas, bora! Anda, Dani! Cane aflito! Raca! Vai, bola, Caio! Tão um! Até o fim, Felicinho! Bora, Guilherme! Bora, bora! Bora, Caio! Isso é bom. É bom! Que coisa! Não acho que a dona... Pela, g1, dá pra cá. Não decente que a dona... A goa na Boa na Boa na Boa na Boa na Boa... Não acho que a dona... Não é, é, é... Mas a dona Marrola ia botar uns... Não é, que nem a senhora... Não é, que nem a senhora, agora canhá! Anda, descalhar! Iya, tá? Tá bom, tá bom. 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 Ainda Dani, ainda Dani, isso. Não, eu estava de óleo, e eu ia ter que ator de manhã. Ah, tem que tirar a bola. 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 Bora! Bora dois por dois! Vai, vai Flício! Flício! Bora, ainda rola! Olha lá, olha lá. 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 Vai para você. Apertarar competition. Está mais coado. Quase. Pós. 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 Pó. Pós. Obrigado. 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 Por favor. Obrigado. No. . . . . Marinho mandou logo para o centro, para o centro. Bebam a água! Boa noite! E agora apanhei tanto bronze ainda para o ar quente, é que quando o Ricardo andava de moto, apanhava sempre ele, tomava dois ar quente. E agora apanhei tanto bronze ainda para o ar quente, é que quando o Ricardo andava de moto, apanhava sempre ele, tomava sempre ele, tomava sempre ele, tomava sempre ele. E agora eu estou aqui, eu não estou aqui, eles não jogam, eu não vou nada, não estou aqui. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BORASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BORASIL 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 BORASIL